Bom dia, meu nome é João Júnior, sou de Goiânia, empresário do ramo de confecção jeans, voltado mais, o nosso foco principal hoje é B2B. Então você vende para varejista? Vendo para varejista. Tá bom. Qual é o padrão do teu mercado? O padrão, quando você fala calça jeans, por exemplo, você fala quebrar o padrão em calça jeans. Quem aqui conhece calça jeans? Acho que todo mundo. E quebrar esse padrão, o padrão é, em que sentido seria essa pergunta? Qual que é o padrão do meu mercado? Porque calça jeans, para mim, é muito padrão, muda matéria-prima, muda posicionamento, mas... Tem alguma empresa, fabricante, que é o líder de venda de calça jeans? Tem empresa, em Goiás tem uma que é referência. No mundo. No mundo. Leves. Leves. O que que a Leves tem de diferente para vender tanto? Boa pergunta. O que que ela tem de diferente? Uma história. Ah, tá. O que que o Johnny Walker tem de diferente para vender tanto? Uma história. Então, essa é a primeira coisa. Uma história diferencia muito. Aquela coisa do original, a história do Levi Strauss, lá com ele cria a lona e transformou em roupa e tal. Toda uma história por trás da Leves. E isso faz vender muito. Isso quebra padrão. Porque calça jeans é calça jeans, de repente tem uma empresa que tem uma calça jeans que é uma história, que ela foi a primeira. ser o primeiro ou é um atributo de diferenciação? Que outra empresa vende muito também? Pegar no Brasil. É, se eu fosse no Brasil, eu ia falar já Miss 60, Replay na Itália, Energy, algumas marcas que estão. O que que a gente tem de diferente? Eu creio que hoje, a diferenciação delas, eu estou no mercado há muito tempo, como funcionário, vem trilhando a jornada. Antigamente, quando nós íamos fazer pesquisa de mercado, o que que tinha, de produto especificamente, o que que tinha de diferente? O nome, o posicionamento, o preço. Com essa reserva? Conheço. O que que a reserva tem de diferente? Ela vende bastante. O que que ela tem de diferente? Seria posicionamento? A filosofia. Filosofia quebra padrão. Qual é a filosofia da reserva? Que ela é só um meio de transformação. Ela não é uma empresa de roupa. Ela é uma empresa de transformação. Porém, por meio de roupa. Então, toda a filosofia da reserva é que faz com que as pessoas comprem a roupa com o logo deles aqui e sintam aquilo que eles têm de filosofia. O estado emocional. Show. Show de bola. Ok? É uma questão. Eu tenho formação em coach. E uma questão que eu levei para a empresa foi desenvolver as pessoas para que se tornem pessoas melhores. E, assim, sendo pessoas melhores, se tornando profissionais melhores. Legal. Mas o ser humano. Uma pegada de que, primeiro, o ser humano, depois, o resultado. E se você usasse a crença? Porque eu ensinei uma técnica, que é você negar a crença à generalização. Mas existe também a técnica de você usar a crença e a generalização, mas de um jeito diferente. O que você falou foi, as pessoas são mais importantes. E como que as pessoas se diferenciam? Uma das maneiras. Como é que elas se diferenciam umas das outras? O que elas querem se sentir mais importantes que as outras? Como que elas fazem isso? Através de coisas. Porque se todo mundo aqui raspasse o cabelo e colocasse a mesma roupa, nós não íamos mais nos reconhecer. Por que? Todo mundo igual. Essa é a lógica do uniforme, né? O uniforme coloca todo mundo numa mesma forma. Numa mesma forma. Uni, um, forma. Forme. Quando você tem um uniforme, você perde a individualidade. E aí você se vê no coletivo. Porque o outro é igual a você. Cabelo raspado, a mesma roupa. Por exemplo, exército. Por exemplo, algumas empresas. Tem um uniforme. Perde a identidade, vive no coletivo. Começa a pensar como coletivo. E aí quem se destaca é a pessoa que tem um uniforme diferente. O general, por exemplo. E aí respeita aquele cara porque o uniforme dele é diferente. Porque ele é diferente do coletivo. Escolas, por exemplo. Muitas escolas agora mudou bastante. Mas na minha época eu tinha um uniforme. Porque quando todo mundo pensa como coletivo e não pensa como indivíduo, você tem um controle de massa muito maior. Porque você controla o grupo e não as milhares de opiniões que existem ali. Só que a calça jeans é como se fosse um uniforme. Todo mundo tem calça jeans. E se você usasse justamente o fato de a calça jeans ser algo que não diferencia para mostrar que a diferença de fato tem que estar na pessoa e não na roupa que ela veste? Uau. Uau. Show. Legal. Eu estou aqui com a maioria das pessoas porque você conhece o público. Eu falei, pô, esse cara está falando para mim. Agora, literalmente, você... Literalmente mesmo. É porque, assim, eu buscando uma forma de colocar isso para o mercado. Porque isso já está no meu coração de verdade. Eu vim e o pessoal fala assim, você começou a sua empresa como? Ah, tem que ter dinheiro. Não, eu comecei do negativo. A história nossa aqui, eu acho que a maioria é muito parecida. É uma história também. Porque muitas dessas empresas B2B também começaram no negativo. Também começaram no cheque especial. Também começaram vendendo carro, pedindo dinheiro para parentes. O Flávio Augusto é um exemplo. Isso. É a mesma história. É a mesma história de muitos aqui. Então, você tem uma história que conecta. E agora você pode ter um posicionamento claro que faz as pessoas pensarem nelas mesmas. E a gente está passando por uma mudança de eras. A gente não está numa era de mudanças. A gente está numa mudança de eras. A gente está saindo da era do conhecimento, que durou aí desde a década de 80. Só que a internet acelerou. O que geralmente acontece em 400, 600, mil anos, que é uma mudança de era, para 40 anos. Compactou. Alvin Toffler lançou a terceira onda da década de 80, que foi o que falou. Estamos na era do conhecimento, na era da informação. Só que agora, a internet colocou tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, mas tanto conhecimento, que as pessoas não aguentam mais conhecimento. Elas estão se perguntando agora o seguinte. O que eu faço com esse conhecimento? Para me transformar. Por isso que a gente vive uma era de coaching, inteligência emocional, yoga, meditação, mindfulness, comida japonesa. Por quê? Ligação com oriental. Porque oriental olha para dentro, oriental olha para fora. E agora a gente está começando a olhar para dentro. Quando você coloca esse teu posicionamento, você está conectado a uma onda que é muito maior do que você, que é a importância das pessoas, é uma nova renascença. É uma renascença dos novos tempos, que é olhar para dentro e não só olhar para fora ou para cima. Isso, eu acho interessante o que você falou aqui de integridade, de credibilidade, isso é um valor muito alto para mim. Então, quando você fala conectar com as pessoas, falar da sua história, falar de quem você é, falar do produto dessa maneira, pega essa era do conhecimento, desse todo conhecimento, e agora? Como aplicar? Essa era da transformação. A era do conhecimento passou já. Por isso que a gente está nessa transição. O velho não serve mais e o novo não chegou. A gente está indo para uma era de transformação, uma evolução humana. E essa era daqui, existem pessoas que vão ser pontes para levar quem estava na era do conhecimento para a era da transformação. Sozinha as pessoas não estão conseguindo chegar. E por isso que a gente tem algumas pessoas hoje que são guias. Porque fala o seguinte, cara, dá uma olhada nisso aqui. Puts, entendi. E aí essa pessoa ajuda o outro a chegar numa nova era. Faz com que ele faça a transição. Não só a transição de carreira, mas a transição de vida para uma era diferente. Imagina que você seja essa pessoa no teu universo B2B de confecções, por exemplo, que são empresários e precisam desses também. Só que aí eles vão comprar a sua roupa não porque... É, não porque ela é mais barata, não porque... Não, é porque ele conectou com você pelo teu posicionamento. E aí você tem um padrão diferente. Show. Tudo bem? É excelente que... Fui surpreendido recentemente agora. Nós começamos com a loja no maior shopping atacadista de Goiás. Uma loja de 12 metros quadrados. Depois, em 2013, logo veio crise e tudo. E o marketing digital foi fundamental para a gente conseguir se manter onde a gente está. E recentemente, agora, fomos convidados pela Record News para participar do Empresar de Sucesso. Que foi, assim, para mim, muito importante. Muito bom! Palmas! Palmas!